E hoje o presidente Jair Bolsonaro viaja para o estado de São Paulo. Ele participa da formatura de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, para onde nós vamos agora ao vivo com a repórter Sara Kines. Olá Sara, bom dia para você. Esta é uma das escolas mais tradicionais da aeronáutica, não é? É sim, Roberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, que é o maior complexo de ensino técnico-militar da América do Sul. Logo mais, acontece a formatura da turma de número 251, com 406 formandos. A gente pode ver aqui os últimos preparativos para o evento, que inicia às 10h30 da manhã, e que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. A Escola de Especialistas da Aeronáutica é responsável pela formação e aperfeiçoamento de graduados em 27 áreas profissionais diferentes para o cumprimento da missão da Força Aérea Brasileira. A partir das 10h30 da manhã, a TV Brasil transmite a cerimônia ao vivo. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, Sara. Obrigado pelas informações. Bom trabalho.